Há quase três anos, a Delegacia Regional de Polícia Civil em Governador Valadares adotou o serviço de plantão digital. O atendimento na unidade passa a ser remoto depois das seis horas da tarde nos fins de semana. A finalidade é aprimorar os serviços de polícia judiciária. A reportagem está aqui no telão, pode balançar. O programa Plantão Digital integra uma das iniciativas de estratégias da Polícia Civil em Minas Gerais. aprimora os trabalhos de polícia judiciária. O delegado regional destaca a importância. E em março de 2020, através da resolução do chefe de polícia, foi instrumentalizado o plantão digital. E esse plantão visa realmente melhorar o aproveitamento dessa nossa mão de obra. Você trazer em vários locais a atuação de um mesmo delegado. O programa já foi implantado em várias delegacias do Estado. A ideia é que haja uma central de plantão em Belo Horizonte, uma central de plantão em Montes Claros, uma central de plantão em Juiz de Fora. Essas centrais vão atender áreas maiores para poder liberar a mão de obra da Polícia Civil para as atividades investigativas. Então hoje o governador Valadares é uma central de plantão e outras dentro do Estado também estão sendo difundidas. O sistema consiste em videoconferência nos procedimentos de flagrantes com conduzidos. E que, por outro lado, reduz o deslocamento de equipes policiais envolvidos em ocorrências. Em Governador Valadares, o plantão digital foi criado em julho de 2020 e engloba outras duas regionais, a de Guanhães e Conselheiro Pena. Mas os atendimentos são remotos e feitos a partir de seis da noite e nos fins de semana. O objetivo é fortalecer os trabalhos de polícia judiciária. O plantão digital é uma ferramenta que já está em funcionamento aqui há mais de dois anos. E com certeza isso traz muito mais segurança, porque os procedimentos são todos digitalizados, o delegado está sempre acompanhando, então é uma coisa que realmente está trazendo muito proveito para a gente aqui na região de Valadares. Este mapa mostra cidades que fazem parte da região integrada de segurança pública. No total, são 58 municípios. No entanto, na unidade policial de circunscrição dos fatos, materiais apreendidos e pessoas autuadas são levadas para as delegacias.